Fala aí, bem-vindos ao TheMythPlays! Hoje a gente vai estar aqui com um gameplay de Call of Duty Black Ops 2 Modo campanha, galera! Então, vamos começar aqui personalizando nosso equipamento pra começar logo a história do jogo. Eu acho que isso aqui deve contar... Não sei, vamos ver, vamos descobrir. E o jogo foi desenvolvido pela... pela grande Triarch... Triarch, na verdade, né? Pronúncio um pouco diferente, né? Triarch e publicado pela Activision. Então, a gente vai... Tá jogando aqui, vamos lá! Eu pretendo fazer uma série desse jogo, galera, porque é um jogo muito maneiro, o... Black Ops 2, ou Call of Duty Black Ops 2. Acho que todo mundo fala Black Ops 2. Então, vamos ali. Meu amigo entrou aqui, né? No Xbox Live. Analisado e revelado. Tudo à mão. Agora, o nosso cão de briga, um cara chamado Jonas Savimbi. Aí é o Frank Woods. Esse cara... Que é um cara que conta na história do Black Ops 1, o primeiro Black Ops, né? Que conta a história de Alex Mason, que é o pai do protagonista dessa história. Mas eu acho que aí... A gente vai estar voltando no tempo só pra completar a história. Porque esse jogo, assim, vai voltando no tempo e continua. Esse jogo tem palavrão, galera. E... Eu vou tentar... Não deixar aparecer os palavrões. Vou tentar tirar o som aqui, porque... Palavrão... Não pode. Não pode. É... Deixa eu ver... Efeitos sonoros. Não. Acho que é volume de vozes, né? Vamos deixar aqui no 2. Que aí eles falam. É isso aí mesmo. Deixa eles falando. Porque... Palavrão... Não sei se pode no YouTube, galera. Pode estar... Pode estar até a doideira, porque... Pessoas menores de idade podem assistir, né? Isso dá ruim. Isso dá ruim. Dá ruim. Então nós vamos jogar a primeira partida aqui. Que essa aqui... Eu acho que estamos... Olha só. Alex Mason. Que é o pai de David Mason. Nessa história aí. Isso aí... Tá contando... Alex Mason. Que no Black Waps 2... É entre o ano de 1961... A 1968. Essa época aí. Então eles estão... Eu acho que na... Na guerra, né? Eles estão na guerra, lógico, né? Todo mundo tá vendo isso aqui. Nosso objetivo é... Alcançar o ponto. Esse cara aqui é do meu time, né? Ou não. É... Era do meu time, sim. E esse jogo, ele conta um pouco dessa história aqui de Alex Mason. Mas ele também conta a história de... Quer dizer, a maioria da história é a de David Mason. Que é em 2025. Ó, eu pulando. Tá recarregando. Agora tem que ir lá atrás. Esses alvos aí a gente tem que matar os carinhas que estão usando eles. Senão eles vão destruir nossa frota toda. Nosso exército. Tá bom, e agora? Chamar suporte aéreo. Aperte a retâmbra de parametralhadores para usar mísseis LT. Tá bom. Consegui destruir tudo. É maneiro isso aqui, ó. Ele tá com um... Pedaço de ferro. Meio que uma lâmina, né? Aff... De novo? Isso é nosso suporte aéreo. De novo? De novo? Isso é nosso suporte aéreo. De novo? Desculpa. Não. Consegui tudo de novo. Consegui tudo de novo. Ah, eu pensei que não ia destruir ele. Tá bom. Consegui não destruir tudo. Pode ler isso? Ô safado Tô pensando que você é quem Opa, o que que tá precisando Ah tá, usar Eu acho que eu vou fazer vídeos maiores Pra essa série, tipo 12 minutos Ou pelo menos eu vou Como é que se... Eu vou terminar só as missões Geralmente algumas missões demoram muito Aí eu posso fazer, tipo assim Terminar o episódio e fazer logo o outro de cara Pro episódio ficar Não ficar muito grande Fiquei engraçado, o cara não fala nada Ganhamos Agora vamos só Aumentar o áudio Ah cara, eu não sei se eu deixo o áudio ou se eu tiro Acho que eu vou deixar o áudio Porque é maneiro, é interessante O jogo tá em português, tá aí, é maneiro Tá aí o outro Onde está o outro? O MPLA não está derrotado O rescate é muito perigoso, meus amigos Esse é um rescate perigoso, meus amigos Ele foi capturado por um traficante da Nicarágua Um homem muito perigoso Onde? Umas duas pilhas ao norte A morte de um barco de transporte No Rio Cubano Ele pode estar morto Vamos, Hudson Então a gente está procurando Frank Woods Eu acho que... Ah não, eu acho não Tenho certeza que nessa parte Eu sou Alex mesmo Já disse a própria missão Olha aí Então esse Frank Woods É maior de um guarudo, pessoal Ele só fala besteira Entendeu? Ele fala muita besteira Tá bom Eu acho que já salvou, galera Então esse episódio vai ficar por aqui E no próximo episódio Eu acho que vai ter o próximo episódio, né Dessa série Pode ser uma série ou não Mas se tiver o próximo episódio A gente vai lá E continua esse negocinho Então se você gostou do vídeo Clique no gostei E para ajudar a divulgação De senhores favoritos Então é isso Um abraço E tchau